Joinville registrou mais um caso de dengue autoctone, ou seja, contraída no próprio município. Quem vai trazer mais informações pra gente é o nosso repórter Rafael Augustos. Isso reforça aí a preocupação pelo aumento do número de focos na cidade, não é verdade, Rafael? Boa tarde pra você, amigo. Isso mesmo, Alba, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Os órgãos de saúde estão mais preocupados ainda. O primeiro caso foi registrado no dia 25, agora mais esse. Dessa vez é um homem de 42 anos, no caso ele mora no bairro Floresta e trabalha aqui no bairro Atiradores. O quadro de saúde dele aí é estável, ele já recebeu atendimento médico e foi liberado. A Vigilância Ambiental fez uma varredura na casa desse morador, mas não foi constatado nenhum foco ali, o que gera aí a possibilidade de ter uma infestação do mosquito na região. Até ontem a cidade contabilizava 676 focos do mosquito, o que corresponde a 80% do total de casos registrados em todo o ano passado, que foram de 806. Os maiores índices de infestação do mosquito estão nos bairros Boa Vista, Fátima, Jarivatuva e Bucarem. As equipes de agentes estão aí fazendo varreduras nesses bairros, alertando a população e até mesmo aí colocando armadilhas para o mosquito. E ficou alerta para a população, fazer a sua parte, não deixar água destampada aí ou até mesmo parada, para não haver proliferação e aumento desses focos do mosquito, né, Elber?